Você gostou de passear de carro? Pete, vamos andar de carro de novo? Você gostou de andar de carro? Hein? Você gostou de andar de carro? Vamos sair de carro de novo? Vamos, vamos, vamos. Vamos de novo passear de carro? Vamos. Vamos passear de carro? Vamos, vamos de novo? Vamos, veterinário lá. Pete, vamos veterinário? Vamos. Ok. Dá aí pra mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ih, será que ela chegou? Cadê ela? Hein? Daqui a pouco ela vem. Outro dia. Né? Né?